Hey você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no IndiePlay, eu sou o Rafone e hoje a gente vai conferir aonde que eu consigo chegar com 100 mil de conhecimento, que é um novo limite, né, desde a última atualização das ramificações, é um novo limite de conhecimento que você pode obter no personagem, né, pra quem não sabe ou, né, pra quem começou a jogar agora, o limite era de 70 mil, 75 na verdade, né, então eles aumentaram pra 100 mil, né, porque veio mais talento e tudo mais, então como vocês podem ver, eu tô com 100 mil aqui e eu vou começar daqui, ó, do último talento, né, eu me prever de upar aqui, né, esses iniciais que já é da nova atualização, né, então eu vou começar daqui pra gente ver se a gente consegue com 100 mil já liberar direto a benção, essa benção aqui, ó, eu já sei que essa benção ela custa 75 mil, então o caminho que eu vou ter que percorrer pra chegar na benção, né, que eu vou ter que fazer pela direita e pela esquerda, eu vou ter que gastar menos que 25 mil de conhecimento, se eu gastar mais de 25 mil, já vai, eu vou ficar com menos, o valor menor pra poder liberar a benção, né, que a benção vai dar mais um pontinho de skill pra gente upar, né, E aí, em um outro vídeo, a gente vê a questão do up das ramificações, né, eu já, na verdade, já trouxe no canal, né, do servidor teste, ó, mas eu posso gravar de novo pra mostrar pra vocês mais detalhadamente, né, cada talento, né, se vocês quiserem, né, Porque do servidor teste eu fui mais específico nos talentos chaves, né, que é esse daqui e esse aqui de baixo, né, e a ramificação, beleza? Então, vamos lá, sem enrolação, vamos começar a upar, eu tô com 71k de gold, também não sei se vai dar, mas vamos lá, vamos começar, vamos começar upando aqui pela esquerda, vamos lá, Então, delírio predatório, aumenta em 1% o dano causado pelo personagem, avanço de classe normal, forte, elite, né, então, quanto que é pra gente estudar? É 4.500, então, é uma quantidade alta aí de conhecimento, né, pra upar esse talento aqui, 4.500 é um farm de um dia, né, quase, né, ou talvez não, acho que dá pra farmar mais, só que não é uma quantia alta não, é baixa não, então, 2k de gold, vamos lá, Vamos começar, vamos ver se vai dar, upado, agora vamos pra precisão, precisão é mais barato, tô ligado que é mais barato, quer ver? Olha lá, 3.700, é mais barato ou mais ou menos, né, aqui, eu acho que não vai dar, hein, vamos upar precisão, vamos upar precisão em 0.75, vai aumentar, né, a minha precisão, 0.75 é bem tiquinho de nada, né, vamos dar uma olhada aqui, E eu comecei a gravar e os cachorros começaram a latir, é de praxe, mano, é de praxe, querido, só de noite, assim, tipo, quando eu gravo de noite, que eu tô gravando de tarde agora, né, quando eu gravo de noite, né, ó, então, 25.6 de precisão, 25.6 de precisão, vamos lá, upar o talento, Eu vou ficar com 26 e uns quebrada, né, 26% e uns quebrada, beleza, tá upado, agora tem delírio predatório nível 2, aumenta 1% do dano causado do personagem, a moça nas classes mini-chefe, raid e chefe de raid, Então, vamos ver quanto, esse aqui é caro, tô ligado, é 4, é, não vai dar, não, não vai dar, hein, gente, aí daqui, daqui é o seguinte, gente, como eu quero rushar pra benção, eu, por enquanto, eu não vou upar esse aqui, que é penetração incessante, aumenta em 0.25 a penetração de habilidades do personagem que causam dano contínuo, ou seja, dano de envenenamento, sangramento, essas coisas. Então, eu vou vir pra cá, eu vou seguir as setinhas aqui, ó, pra chegar na benção, só que eu acho que não vai, eu não vou ter conhecimento o suficiente, mas vamos lá, vamos upar o acerto crítico, aumenta em 0.75 o parâmetro de acerto crítico, então vamos dar uma olhadinha aqui no acerto crítico e na precisão, ó, a precisão agora tá 26.4, tava 25 e pouco, né, o acerto crítico eu não faço tanto a questão, porque o Hunter já tem a skill que aumenta, o acerto crítico, né, então, pra mim não, que tá 47.1, então eu vou ficar com, bora ver aqui, eu vou ficar com, é, não vai mudar pra coisa não, mas vamos lá, vamos upar. Vamos lá, vamos upar, 3750, upado, esse aqui vamos upar, a força, esse aqui é bom, esse aqui pra Hunter não tem, Hunter não tem esse tipo de parâmetro, então aumenta em 0, em meio, né, a força do dano crítico, né, Então, esse aqui, esse aqui é bom pra todas as classes, na verdade, até pra healer, eu ousaria dizer, né, então, vamos estudar, esse aqui deve ser caro pra estudar, quer ver? Ih, não, um dos mais baratos, quer dizer, mas eles são 5 níveis, ó, esse aqui é o nível 1, são 5 níveis, né, mas vamos lá, vamos upar, beleza, upado, agora vamos no speed, 0.75 de velocidade, deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui, É, ó, olha lá, agora eu tenho 0.5 de força de dano crítico, ó, eu tinha nada, eu nem tinha força de dano crítico, agora eu tenho 0.5, olha que legal, tem classe que consegue aumentar o dano crítico, né, como o Seeker, né, o Explorador consegue aumentar, como o Poder Solar, né, o Ranger também consegue aumentar a força de dano crítico, agora as outras classes eu não lembro. E agora eu vou aumentar o speed, eu tô com 29.1, provavelmente eu vou aumentar pra 30, né, deixa eu ver aqui quanto que tá aqui. Ah, não, 0.75, não vai chegar a 30, não, então vamos upar, 2.800 ou até mais barato que o outro, será que vai dar, mano? Não, não vai dar não, eu já tô com 78, ainda vou ter que upar esse lado aqui tudinho, então a gente já tira que não vai dar, não vai sobrar conhecimento pra upar a benção, né, mas mesmo assim vamos continuar com o vídeo, né, Então, pra gente ter uma noção dos valores, né, esse aqui é quanto pra upar? 3.075 e esse aqui, 3.075, né, esse aqui vai aumentar a penetração de habilidades com dano instantâneo, né, recarga de habilidade 0.75, quanto que é pra upar? 2.800, mais barato. E agora eu vou upar o ataque poderoso, né, o ataque poderoso vai aumentar o dano, em 0.75, será que vai mudar alguma coisa? Vamos ver aqui. Então, eu tô com 1.486, né, com o buff da batalha por territórios, 1.486. Vamos ver aqui, ó, vou upar, só pro nível 1, 3.750, ó, carinho. Upado, vamos ver quanto que foi, se aumentou alguma coisa. Aumentou, aumentou, tava 1.486, né, então aumentou 9 unidades, 9 unidades de força de ataque físico, 9 unidades de força de ataque físico. De ataque físico, né, força de ataque físico, parece que eu tô falando outro buff. Então, ó, então, começando daqui, com 100k, eu gastei aproximadamente 25k, né, pra trazer até a bênção. Então, bem provavelmente o outro lado eu também vou gastar 25k, ou seja, um total de custo, assim, arredondado de 50k pra liberar os dois lados pra chegar na bênção. Isso aqui, eu não peio os talentos no full, né, eu só fui ruxando aqui, eu nem peio aqui da penetração, né. Isso aqui é quanto também? Caraca, isso aqui é 7.500. Ô, louco, 0.75 penetrações do personagem. Isso aqui é o mais caro de todos, ó. 7.500, tá louco. E tem que upar, né, pra você poder liberar as ramificações, você tem que liberar esse, esse e esse. Esses três aqui, ó, eles dão uma setinha, ó, pra baixo. Aí quando você libera esses três, da penetração, a bênção, e esse aqui, ó, obstinação natural, quando você libera esses três, aí a ramificação fica disponível pra você estudar ela. Não é que você vai liberar ela pra usar, você vai liberar pra estudar ela ainda, entendeu? Aí vai mais conhecimento. Então, por isso que é bem caro, né. O pessoal que tá rushando, que eu não digo nem que tá rushando, mas o pessoal que tá jogando o jogo ativamente, deve tá conseguindo upar bem rápido, porque nessas últimas semanas a Egrinds tá fazendo muita promoção de conhecimento nas semanas. Então, tá dando pra ganhar muito conhecimento. E nessa atualização que veio, eu não falei nisso, mas muitos de vocês já viram que eles aumentaram as formas que você ganha conhecimento. Dá pra ganhar conhecimento agora participando de boss ride, dá pra você ganhar conhecimento matando monstro elite, você ganha conhecimento agora na arena, entendeu? Então, tem várias maneiras de você ganhar conhecimento, né, não é só com quest. Então, assim, pra quem tá jogando ativamente o jogo, entendeu, dá pra sim, dá sim pra liberar, assim, em um curto prazo, né. Porque você vê, eu não tô jogando o jogo ativamente, né, ativamente que eu digo assim, participando de uma guilda competitiva, indo pras eventos e tal, que aí você ganha muito conhecimento, tá sempre fazendo masmorra e tal. Então, eu não tô assim, eu tô só jogando, fazendo a arena, uma missãozinha de vez em quando, ali, uma T4, T5, tô assim. E eu consegui ali bater uns 100k e tal, em questão, assim, de uns dois meses, né, jogando, assim, desse jeito, né, então. Então, vamos lá, vamos liberar o outro lado, provavelmente eu vou gastar mais de 25k, então eu vou ficar aqui com uns... 45k vai sobrar, 45 mil, vamos lá. Pelo menos o gold não gastou tanto, eu achei que ia gastar mais o gold, mas tá de boa. Evasão, 075 a esquiva, 3750. Isso aqui, ó, é pra reduzir a agressão, né, se você tá no APT e você tá dando muito dano, aí se você der muito dano e a agressão do tanque for baixa, o monstro pode virar em você. Então, isso aqui é pra você reduzir sua agressão, né, embora a gente não tenha um parâmetro, né, de agressão, né, deveria ter, né, se eles estão colocando ali, ah, né, deveria ter um parâmetro, sem a conta, que seu personagem tem de porcentagem de agressão, né, não tem. Eles poderiam ter colocado, né, mas, enfim, já que eles criaram um talento pra isso, né, porque a gente libera aqui e tal, ah, mas a gente não sabe quanto que tem no total, enfim. E quanto que é pra liberar? 7.000 cacetadas. Bacaro, né. Reduz em 1% o dano recebido pelo personagem de habilidades de monstros classe mini-chefe, chefe-chefe de rádio. Liberar, 4.750. Isso aqui é pra aumentar a vida, né, aumenta a vida em 0,75%. Bora ver se vai aumentar mesmo alguma coisa, bora ver. Eu tô com 5.000, 5.084. Vamos ver se vai aumentar alguma coisa mesmo, bora ver aqui. 5.084, eu vou upar no nível 1, né. 2.800, ó, mais baratinho. Tá aí, upamos, vamos ver. Ah, aumentou, aumentou ali uns... 30, né, não, 30 não, é 30. Aumentou 30 pontos de HP. É. Melhor do que nada, né, ué. Na verdade, tem um monte de coisa que eu tenho aqui, Paulo. Se vocês forem olhar aqui pra trás, tem um monte de coisa que eu deixei passar, ó. Coisa importante, ó. Esse aqui da Relíquia é importante, ó. Só que aquela coisa, como eu falei, como eu não jogo o jogo de forma competitiva, não competitiva, né, vamos dizer assim, eu não posso me dar o luxo, assim, de gastar com esses mais caros. Eu tô indo pros talentos-chave, tá ligado? Eu tô focando nos talentos-chave, nas bênçãos, entendeu? Que são o mais precioso, né, eu diria. Os talentos-chave e as bênçãos, né. Então, por isso que... Aí, se eu chegar um... Se eu tiver a oportunidade de upar os outros, eu vou upar, com certeza. Mas no momento eu tô focando nas bênçãos e no talento-chave. Por isso que a minha árvore do caminho do caçador tá cheia de talento faltando no pau, tá vendo? Eu sei que tem gente que tá tudo upado no máximo, eu tô ligado, né, a galera que joga mais ativo. Mas o meu, tem muita coisa que tem que upar ainda, pra deixar completinho, né. Então vamos aqui agora. Esse aqui é um talento novo, né. Defesa pessoal aumenta em 1,5% a defesa física do personagem enquanto batalha com monstros. Esse aqui é bom, esse game. Quanto que é? 3075, né, eu tenho um caro. Upamos. Sabedoria, eu gosto muito desses talentos de aumentar a mana e a regeneração de mana, porque a gente tem um combo, né, de clicar em várias skills, né. Então, não... Pô, quanto mais mana e mais regeneração de mana, menos você se preocupa com isso, né. Principalmente pra quem não tá em guilda, né. Porque pra quem tá em guilda, tem ali os buffs da guilda e tal, então... Então eu gosto muito desses talentos, assim. Aumenta em 1,5% o máximo de energia do personagem. Então eu vou upar aqui. Ó, 2 é baratinho, né, 2810. Quer dizer, é um dos mais baratos, né. Regeneração de mana, aumenta em... Cara, 2 é muita coisa. 2 é bastante. O daqui aumentava 1. Esse daqui aumentava 1. Ó, no máximo ele aumenta 5, tá vendo? Então esse aqui, já no 1, no nível 1 ele tá aumentando 2. Imagina nível 4, acho que ele vai aumentar uns... Cara, vai aumentar muito a regeneração de mana. Que é ótimo, uma delícia. E por que que eles tão aumentando a regeneração de mana tanto assim? Porque eu tenho pra mim que provavelmente vai vir níveis novos. Com mapa novo. E talvez... Talvez, não tô dizendo que vai vir, mas... Talvez venha novas habilidades. Porque com níveis novos, né, não sei. É um chute meu, tá, gente. Não diz que... Ah, a Fone falou que vai vir habilidade nova, não. Eu tô dizendo que eu acho que talvez venha habilidade nova. Com um novo mapa. Enfim. Mas eu não tenho certeza. Eu não confio muito no que eu estou dizendo. Então vamos upar. 2.800 também. 2 pontinhos de direção de mana. Então já vai aumentar aqui, ó. Bacana, bora ver aqui, ó. Regeneração de mana, né. Eu tenho quanto? Eu tenho... 98. É porque eu tô com o buff da batalha por territórios que tá aumentando. Então eu vou ficar com 100. Vou ficar com 100, mano. Da hora, véi. Vamos aqui upar. E esses dois últimos aqui, né. Esse aqui eu vou upar pra chegar na bênção. Esse aqui é... Reduz em 1% a duração de efeitos negativos de controle. Então eu reduzo em 1% o tempo que eu fico preso num estudo. Epa. Deve ser uma merreca. 3.700. Vamos upar. E a gente já tá disponível pra estudar a bênção. Só que a bênção é 75.000, como eu já falei pra vocês. Certo? Ah lá. Ah, não. É 72. E é 36.000. Então agora eu vou ter que dar mais uma farmadinha aí, né. Falta quanto? Falta 20... Não, 20 não. 30. É, falta 30k. Ah, falta 30k agora. Vou ter que upar, pegar mais 30k pra liberar essa bênção aqui. Eu quero liberar a primeira bênção. Tá? Pra pegar o pontinho. Aí depois eu libero esses dois aqui da ponta. Pra poder liberar a ramificação. Então é isso. Aí, pra vocês verem, galera. Com 100k, se você estiver partindo daqui, ó. Dos talentos aqui. Você consegue liberar todo o caminho já. Ruxando, claro. Sem explorar todos os dois lados. Você consegue ruxando. Você consegue chegar na bênção. Mas ainda vai faltar 30k pra você liberar a bênção. Beleza? Então esse é o vídeo mais pra mostrar pra vocês, né. Minha regeneração de mana agora aumentou. Em 2... Ó, 100 agora. 101. Ô, louco. Foi 3, então. 101. Tá bom. Aumentei também um pouquinho meu HP, né. Aumentei um tiquinho de nada. Aumentei um tiquinho de nada. Algumas coisas. Alguns meus parâmetros. Meu dano aumentou um tiquinho de nada também. Minha precisão aumentou um tiquinho de nada. Minha velocidade de ataque aumentou também. Tava 29.1, né. Foi pra 29.9. Eu ganhei 0.5% de força de ataque. Que eu não tinha. Hunter não tem, né. Hunter não... Não tem esse parâmetro. Então quem for Hunter vai ter. Legal. Então, ó... Então, ó... Então, é... Aumentou um tiquinho de coisa. E eu fiquei bem próximo aí da bênção. Que é o meu primeiro objetivo aqui nessa nova árvore. Pegar essa bênção aqui pra... Pra ganhar mais um ponto de habilidade. Então, agora eu vou ter que formar mais um pouquinho. Eu vou pegar até aqui um pontinho aqui, ó. Eu dou passe. Que eu tava guardando. Que eu já tava com 100k. Cadê? Tá aqui, ó. 750. Eu vou pegar aqui 750 conhecimentos. Pronto. Já pegamos aqui, ó. Aumentou um tiquinho de nada ali. Beleza, gente? Então é isso. Comenta o que vocês acharam aí desse vídeo. Então, não deu pra liberar a bênção, mas a título de curiosidade, né? Ficou bom aí pra gente, pra galera se informar aí, né? Que mais ou menos os dois lados, pra você abrir o caminho até a bênção, os dois lados. Ruxando, você gasta em torno de 50k. Mais ou menos, né? Então... Beleza? Então é isso. Comenta o que vocês acharam. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Aquele salve especialíssimo. Aquele agradecimento especial aos apoia dois do canal, né? Que me dão esse gás a mais, esse ânimo a mais pra trazer conteúdo aqui de Warspear Online aqui no YouTube, né? Então, o Usato e o Gustavo, cara. Então, obrigadaço a vocês. E se algum de vocês aí se sentir à vontade e tiver condições de se tornar membro, né? Se tiver condições de se sentir à vontade. É só clicar no botão de se tornar membro aí, você recebe os vídeos antecipadamente. Às vezes com uma semana de antecedência e tal. Então, é um privilégio que vocês têm, né? Também participa lá do meu Discord, tem uma aba lá. Embora o meu Discord esteja bem parado, mas tem uma sessão lá privada só pros membros, onde, de vez em quando eu entro lá, a gente conversa. Entendeu? Então é isso. Só clicar aí, beleza? E você vai estar me ajudando bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto